Pegadinha Dumbozão Foi só de mão dada, não era com ele? O que é essa, seu cunha? Ele está espalhando aqui cabuxudo seu Eu já estou pensando Não tem vergonha não, caba sem vergonha Caba cachorro Cadê Francisco, hein? Amanhã você vai saber quem é As pessoas que tem que ser respeitadas Caba sem vergonha Respeita o médico, viu? Oi, quem fala? Oi? Quem está falando? Você quer falar com alguém? E eu falei com seu Francisco Quem está falando? Sou eu, doutor Felipe Doutor Felipe? É Você é de qual hospital? É aqui da clínica, que eu estava lendo aí o resultado para ele Tem um rapaz aqui que está gráfido dele, buxudo Tem o que? Um rapaz que está buxudo dele Que lhe pariu? Eu sou médico Você só pode ser um viado mesmo, seu fresco Ah, rapaz, tem um alfante aqui, ele no pé do muro com um viado E esse é o corno, seu filho da p*** Tem outro aqui, ele brincando de almídeo, baixo do meu sol Seu viado, vai dar o c*** Ei, c*** Respeita o médico Se você é médico que nada, você deve ser um pião, um ladrão, seu viado Oi, seu cirurgião Cirurgião, você só pode ir de c*** Cirurgião de homem buxudo Seu viado Ai, disse que o viado vai sair daqui, vai pro ratinho e pedir um DNA Aba, c*** que lhe pariu Diga que mandou menos uma feira pro viado Aba, c*** que lhe pariu o corno que lhe fez Ah, é, você devia respeitar, você não sabe? Sempre você é o que? Cadê Francisco? Eu sei lá de c*** de Francisco, seu fresco Ai, pois eu sou o pai do filho dele Ei, você é pai de filho de ninguém, seu viado Pois então pode ligar pra cá, quero entender o resto dos homens Você liga pra cá, seu filho da p*** Vai se lascar, filho de rap*** Alô? Ei, Francisco, teu viado tá aqui, querendo fazer um... C*** safado Eu tô mandando um beijo Tem moral, c*** safado Eu pensou um beijo Safado, c*** safado, desmoralizado É, mas pra embuxar ele, seu foi o homem, né? Eu sou o p*** pra esse Minha qualidade dá pra esse O c*** safado Eu sou o c*** da sua vandade Parabéns pro papai Marico, o c*** da hora só ligar Então o que você tá pensando? Quem é seu p***? Epa, e o que que eu faço? Você como p*** da p***? Me pariu, seu c***? Você vai dar atenção a ele? Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem, quem é? Como é que tá? É Francinha, é? É Francinha, eu gostaria de saber Você é uma pessoa calma Ou é uma pessoa nervosa? Mais ou menos Mais ou menos, é? Não tem muito estresse não, né? Não, não tem muito estresse não Francinha, mas na hora da raiva Você tenta controlar Assim, tenta botar pra fora Tenta desopilar, você guarda Ou você bota pra fora pra se controlar? Tenta controlar É uma pesquisa que tu tá fazendo? É Por que, hein? É que tu tá fazendo as perguntas Sem dar uma explicação, né? Ah É que, desculpa, eu não me gratifiquei Meu nome é Johnny Joãozinho E eu sou do Instituto da Cura da Raiva Através da Pesquisa É, Francinha, por que você acha que a raiva acontece, hein? Sei lá, acho que é por conta de tanto desemprego Sem a gente As necessidades, né? É, né? É, eu acho assim Aí, junta tudo isso, né? Ah, tá certo Francinha, de 1 a 10 Você acha que sua raiva é quanto? Eu acho que sim Quando você tá assim estourada de raiva Assim arrombadazinha de ódio O que é que você faz Pra, pra, voltar ao normal? Eu procuro me... Eu me deito Aí ligo o rádio Fico bem tranquilo Ah, tranquila, né? É, Francinha, e o que que lhe tira mais do sério assim No dia a dia? Ah, minha filha Quando eu vou deixar os meninos na escola Porque eu vejo as coisas erradas na escola É mesmo, ah? É Como assim? É que fica, um é, a roupa de fulano tá rasgada O tênis de fulano tá rasgado, tá entendendo? Eu sei Um é moreno, aí fica em cima de negro Rigo E aqui, aqui na, aqui onde a gente mora Tá aparecendo isso agora Ah, e fora isso, tem mais alguma coisa Que realmente lhe tira do sério no dia a dia? É a obediência dos filhos Como assim, hein? Quando eu dou uma ordem eles passam por cima Eles não fazem, né? É, às vezes sim Eu tenho um mais velho que é bem danado É mesmo? Aí quando eu dou uma ordem que ele não cumpra Aí me irrita mesmo Ah, não? É Francinha, mas sim Falar quando a pessoa tá calma é uma coisa Mas na hora mesmo do aborricimento A pessoa fica enfesada Que fica com muita raiva Você consegue mesmo voltar ao normal? Eu consigo Consegue? Consegue? Consegue É É que se você não se controlar aí Você faz besteira Né? É difícil demais Você consegue se controlar mesmo? Possível Impressionante, Francinha Como de todas as pessoas que a nossa empresa já entrevistou Você realmente é uma delas Assim que não consegue explodir a pessoa que não fica com raiva A pessoa que não se joga com facilidade Que volta realmente e fica calma depois de uma raiva, né? É difícil de acontecer isso, né? Eu acho que eu me controlo bem Ah, né? É Pronto, pois Parabéns, viu? Por se controlar Você é uma pessoa calma Desestressada Você realmente tá de parabéns, viu? Dorme suja Oi? Oi? O que? Eu digo que você tá de parabéns por ser calma, viu? Dorme suja É a p**** que lhe pariu É você não Não, é sua mãe E eu pensando que ela é tua Não, é sua mãe Mas tu não tá com raiva não, né? Eita bichinha bruta, minha respeita, respeita o meu filho Nojenta, atrevida, estressada Parece que ela conhece sua mãe mesmo Cala boca Sua mãe não gosta de tomar lá e tem a roupa na frente Repita Lá uma mulher ou que ela já nos deu 90 Para rua Ou é? É Torme Sua Parece faz oito anos que ela tá solteira ох 하나� Olá. Só porque ela disse que ela calma E pegou o raro É, viu quanto ela calma, né? Que a minha opinião É minha opinião Também acho Ai, e te lascar Vem a ser garguna Rapaz tô assim hein Elisante era muito calminha. Chega aí, liga aí, irmão. Alô? Alô, é da casa de Fransquinha, é? É. Eu disse que o povo daí é tudo calmo, né? Principalmente dorme suja, né? Não tenha vergonha, caba safado. Ei, cadê a sua calma? Você devia ter a vergonha de ligar a pessoa pra casa com essas piadas, viu, caba safado? Pra que eu se estresse? Rafaio. Alô? Alô? O senhor, às vezes, não pensa em que não quando o povo manda, não. Deixa pra lá, né? Não tem vergonha, porque eu não cabe no meu apartamento, né? Ai, pequenininho, tem razão. Rapaz, eu também assim que... Se eu nem saio de novo... Agora me suja. Tem muita gente que chega de trabalho, trabalha em caveira... Ou é mecânico, aí dorme do jeito que chega. Fica com a rede cheirosa. Fica viriazinha cardíaca. Dorme suja. Alô? Ei, dorme suja, tá aí? Onde está no tritito? Homem, cala a boca. Aqui tem criança, não deixa eu dizer não o que eu queria dizer, viu, seu... Pois é? Ah, traga a bunda. Serve a noite. Dorme suja. Pichinho... É muito que tem criança, né? É muito... E olha a mulher, né? É bom que essas crianças gostam mais do telefonema desse do que da sessão da tarde, né? Não, não, não. Os filmes tudo repetidos, esses meninos não aguentam mais ver Lagoa Azul. Mesmo uma paradinha dessa, a mãe esculamba, a irmãs vem esculamba também. É uma diversão. É uma diversão. Pichinho... Eu também... É uma diversão. Eu também... Pichinho... ... Eu também... Eu também... Eu também... Posso... Eu também... Eu também... Eu também... Eu também... É... O que é que você quer? Saber como é que está a tua rede dormir suja... Você não tem o que fazer não, seu caba safado sem vergonha? Eu respeito! Me safado! Que você não vai caçar outro lugar pra ligar, hein? Me sem vergonha! Me respeito! Vá se danar, seu caba safado, eu vou denunciar a você, que eu sei quem você é, tá bom? Cudacê cheio de grudo, né? Caba safado sem vergonha! Dorme suja! Feche uma pegada de... Você não tem a bina, né? Ainda mais! Ei, já pensou mulher dessa aí? Você não encomenda pra trás? Dá um suja dentro do carro! O motorista e o caba... É, não vai cobrar não, porque se tu tá cobrado... Ei, cadê dois meus sujos, hein? Tá na... no... da sua mãe, seu filho da... Vai tomar no... pronto, seu filho da... Ei, me respeito! Respeito o quê, cachorro da mãe? Se você ligar pra casa do homem com uma cachorrada dessa... Você... você pensa que aqui não tem... não tem aquele negócio que estava... O menino tá gravando tudo e aqui, tá? E cadê dois meus sujos? Cô, tá no... da sua mãe, já falei, no... do seu pai! Não tá na tua casa, não, ela? Não, tá dentro da sua trouxa! Ai, fala em baixo! Fala em baixo o quê, filho da... Ai... Vem aqui! Você tá pensando o quê, hein? Eu tô pensando o que você tá pensando mesmo! Vai dar um banho de dormir sujo antes de falar comigo! Vou dar parte de você hoje e aqui tem uma extensão que tá gravando... Sai tudo, hein, pra levar pra aí, tá? É o novo extensão! Filha da... Ah... 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 V... Você respeita, viu? Respe... Ei... Tá pedindo respeito, olha! Hein... Deixa de ser fuxiqueira! Mas, mano, teu c... filho de rap... Ligar pra tua mãe! Ah... Cê conhece mãe pra tá falando dela? Nem quero conhecer, seu c... Então respeita! Respeita o quê, filho de rap... Ei... Vamos deixar de amor! Cadê eu dormir sujo, hein? Eu não preciso estar no oito de seu c... Com respeito! Respeito de quê? Me fale gosto! Ei, cê tô falando é gritando, né? Que a boca é minha, seu filho de rap... Cê só diz isso que é por telefone! Vem aqui pra me dizer! Cê tem coragem de dizer isso pro pai dos seus filhos? É... Menino, tá aí fora! Eu... Eu nem te conheço! Mas conhece? Dorme suja! Eu... Dorme suja! E aí? Oh, bicho bravo! Respeita meu filho! Nojenta! Deixa pra lá! Joga mais, joga mais! Oh... Oh, oh, oh... Que difícil, não pega! Rapaz, não vou ligar mais de novo! Oh, li-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo! Pessoa, ô, pô, o brito. Ó, que ligou, tá surto. Isso o celular, filho, igual celular de açougue, mais, surto demais. Isso, eu falo quatro. Empurro, burro, negar. Isso, empurro, burro, tá? Eu vou ligar agora na confiança, vou ligar lá. Cuidado com as transas. Alô? Opa, senhor Fred, até a gente tá com medicamento aqui que o senhor pediu pra testar e a gente queria saber como é que envia ele. Pra testar o quê? O senhor fez um pedido e pediu até uma caixa, né? Não, mas eu não fui, eu vou fazer um negócio desse, sabe nem o que é, meu pastor. A gente ficou até me assim, tem uma caixa, aí já é demais também, né? Quando o senhor, assim, a gente não sabe como é que tá a saúde do senhor, vai tá tomando essa quantidade de remédio, né? É, mas eu não, eu não faço. Eu, aliás, eu não tomo remédio. Se você passar pelo médico também não, eu não faço isso aí também não. Ah, é o seguinte, Fred, como a gente coloca o cliente em primeiro lugar, né? A gente fica atrás, a gente vai mandar pro senhor essa caixa, agora o senhor tem que assinar um termo de compromisso que vai fazer um bom uso desse medicamento, né? É, não, meu amigo, eu não pedi isso aí não, nem cadastrei nada e não fiz isso aí não. Eu, foi agora, alguém escreveu por mim aí que eu não sei. Não, mas deixa eu explicar mesmo assim, esse medicamento, seu Fred, ele é pra impotência, mas ele é o revés, tá entendendo? Ele dá uma potência no senhor, pro senhor que não tem potência no aro, e ele vai dar um apetite no reto do senhor, e o senhor vai ficar andando só de macharrar. Eu sei. Aí cê manda sua mãe e seu pai, ficou de quatro, tem aqui, tem um jumento, tem um p**** grande, eu mando soltar no p**** da sua mãe, riu? E seu pai, seu filho de corno, vai caçar uma, vai caçar ele da p****, vai entrar cá que tem um jumento no p**** bem grande, tu quiser tem. E aí potência no reto, hein? O jumento grande é o ragabundo, não acha o que fazer aí, seu cretino. Pega a rede dos caras. Seu ragabundo, bom de teia. A hora do moção. Brigadinha do moção. Você pega aí daquilo jeito. Oh, 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 oh. Alô, seu Filomeno? Quem tá falando? É o seu Filó que tá falando? É. Tudo bom com o senhor? Muito bom dessa vez. Seu Filó, eu tô ligando por conta da reclamação dos serviços que a gente fez pro senhor, aí eu tô comunicando que a gente vai mudar pra dar a melhor qualidade pro senhor, viu? Dá, dá, dá. Ah, o senhor vai ter direito a massagem talandesa com gel excitante, depilação de narro, limpeza de pele e maquiagem. Não, mas nem eu não. Sim, tem também escova no cabelo, viu? Não, 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 meu não. Eu não tenho nada que eu, eu não fiz pedido de nada. Seu Filó, o senhor desistiu, foi? Não, mas eu nunca pedi, porque eu vou desistir. E como é que a gente faz, hein? Não quero, eu, como é que faz é que eu, eu não assinei nada e não pedi nada, acabou. Aí pedi de nada, aí não tem negócio de pedido, não. Pague pelo menos a taxa de serviço da depilação. Não, mas eu não tenho nada com esse pedido, não. Não tem negócio, não, não pode nem, mesmo, nem ver. Eu não quero esse pedido, não, eu vou desligar. O senhor não fez pedido da Chapinha Marroquina? Não, não fiz pedido de nada, nada, nada. Nem da massagem erótica? Não, nada, 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 eu não quero nada. O senhor tem que não ser, não. Seu senhor vai conversar com o senhor? Não, eu conversar comigo, não. Também eu não quero, porque eu não pedi nada, não quero nada. Me diga uma coisa, o apelido do senhor não é combinado, né? Não, não tem nada de combinado, não. E o senhor só anda com a roupa combinada com a da sua mulher? A c**** tá aí. Ah, mas quando ligado, o senhor tem que ir combinado, tá aí. Eu não quero conversar, não. Acabado, combinado não quer nem falar. Eu vou estar com cachumba. Alô? Opa! Opa! É dona Val? Sim. Opa, Val, é porque eu tenho uma notícia pra lhe dar. Diga. Ah, mas o senhor tá me escutando bem? Tô! Val, agora se prepare, porque essa notícia talvez mude a vida da senhora, viu? É coisa grave? Eu não sei, depende do ponto de vista, né? Diga, pode dizer. Olha, é o seguinte. Você sabia que as formigas são equipadas com cinco narizes, cada um pra uma função? Você disse que as formigas, como é? Que as formigas, elas são equipadas com cinco narizes, cada um pra uma função. Já pensou? Rapaz, eu pensei que era coisa de fundamento. É, fundamento. E a senhora aí só com um nariz só e não vem nem aqui pra cheirar um fedoranto meu, né? Hein? Manda sua mãe cheirar, cabra safado. Me respeite. Me respeite o quê? Eu tô... Ei, liga, olha aí. Não, vai vir cheirar ou não vai uma bufinha aqui? Alô, quem fala? Não, ei, pergunta aí se vai, vai vir cheirar ou não vai? Manda sua mãe. Sua mãe, sua mãe, não sabe? O povo tá escutando aqui, fala e baixa. Você fala e baixa não, cabra safado. Não, aí também não. Fala e baixa não, porque você já tá passando pra... Pra a pessoa tomar as providências sérias com você. Ei, mas a formiga tem cinco narizes. Você é um safado, um irresponsável, um cachorro. Ela é paixão, é uma bufa. Você não passa de um fresco. É o quê? Você é um fresco, safado. Mãe, a culpa é da formiga. Mas safado, um fresco, safado. Se junto mais sua mãe, seu sem vergonha. Mãe, a formiga tem cinco narizes.